Sagônia Refrigeração, mais um serviço concluído, equipamento PT15 acoplado com sistema de degelo para transporte de produtos congelados, temperatura menos 18, equipamento com suporte e compressor acoplado ao motor, ventiladores Imobras, sistema de chicote independente, relés e fusíveis independentes, controlador de digital na cabine, sistema de descongelamento de gelo automático e manual parceria com a empresa Universal Kits, olha a qualidade do produto Patagônia, diferencial nosso responsabilidade, prazo de entrega, peças genuínas, assistência e pós-venda, rápido em todo o território nacional, o veículo irá trabalhar na empresa Seara, cliente satisfeito com o nosso produto Venha você também para Patagônia, você que está cotando e quer um produto de qualidade, um prazo de entrega justo venha para Patagônia, parceria com o nosso amigo e parceiro, empresa Universal Patagônia Refrigeração, excelência em equipamentos de refrigeração Patagônia Refrigeração, excelência em equipamentos de実as e imperdец